O médico coordenador do curso de medicina da Unidep, antiga FADEP, Wilson Campos, falou na rádio Selenauta na manhã desta quinta-feira. Explicou muitos aspectos da doença que preocupam o mundo. O corona tem uma característica que a transmissão se dá muito parecida com os vírus da gripe, o vírus do resfriado comum. Então, basicamente, a transmissão acontece por vir gotícula, então a gotícula de saliva de pessoas que tomam a curta distância, disseminação por ar e contato com superfície infectada. Então, eu vou tossir, coloquei a mão aqui nessa superfície. Você vai lá, depois encosta e leva à boca e ao nariz. Você está com chance de se infectar, sim. Alguns cuidados básicos, como na época de outras doenças que surgiram aí, como a influência, são importantes. Basicamente, os cuidados são os mesmos. Higienização com água e sabão ou com álcool gel, limpar as superfícies com a maior frequência e, acima de tudo, evitar locais de grande aglomeração de pessoas, ambientes fechados, onde que os vírus ficam circulando naquele local. Bom, há também aquele medo sobre contaminação. Isso é raro, quer dizer, isso é alguém que esteve lá ou teve contato com alguém que esteve lá? Sim. O vírus hoje, os casos que surgiram estão na China. Hoje a gente sabe que o mundo é globalizado e que as pessoas circulam ainda mais próximo ao Ano Novo Chinês. Sim. Então, mas para se contaminar, para se infectar, você precisa ter contato com a pessoa que esteja, que seja portadora do vírus. E os sintomas, caso uma pessoa que veio de lá apresentar doenças, são parecidos com a gripe também? São, inclui dor no corpo, fadiga, calafrios, febre, mal-estar, tosse seca, que vai evoluir com falta de ar e com até casos mais graves de insuficiência respiratória e pneumonia. O médico tranquiliza. Há muitos fake news, notícias falsas sobre mortes provocadas pelo coronavírus. Se comparado a outros vírus que surgiram nos últimos anos, a letalidade do novo vírus é bem menor. Um vírus da família, em 2002, ele deu origem a uma doença que é a Síndrome da Angústia Respiratória Grave, que é o SARS. Em 2002, teve alguns casos, 8 mil casos, naquela região de Hong Kong, entre outras localidades da China. Só para vocês terem uma ideia, foram 8 mil casos e 772 mortes. Então, até o momento, o vírus está com 8 mil pessoas infectadas aproximadamente e temos cerca de 170, 200 casos de óbito desses pacientes. Então, de fato, a princípio, aponta-se que a letalidade do vírus seja menor do que aqueles casos de 2002. De fato, o vírus.